Guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá fazendo... Gingerbread House! Nossa! É basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Pra começar o nosso vídeo natalino. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um cachorro? Tem um cachorro! Mano, véi! Bravo, bravo. Só que eles são desumildes, né? A gente tem duas casas, os caras compraram uma vila pra eles fazerem. Cadê a sua caixa? Cadê a sua caixa? O Luiz jogou fora a caixa. Como que ele vai olhar, mano? Nossa, Luiz. Você faz com a cabeça, mano. Vocês são muito... Cabeça, mano. Vocês são ladrão, vocês tão... Nossa, ele amassou a caixa. Esse daqui é o da BB do Luiz. É, quase que uma casa pra cada filho já aqui. Mas é, sejam bem-vindos ao nosso vlog natalino. Hoje é um vlog totalmente natalino. Tudo é de Natal. Tudo, tá bom? Então... É. Não, tem tudo. Vocês vão ver, vocês vão ver. Tá bom o vlog. Fica até o final. Cadê a evolução, Bibi? Tá dando mais certo. Tá, você que faz isso aí, agora vamos lá, né? Tá certo, amor. Tá dando mais certo, amor. Peraí, amor. Peraí, agora tá quase acabando aqui já. Meu Deus. Ah, tá bom, né? Tá. Ou tá melhor que antes, né? Tá melhor até antes. Ai, tem que massagear por 20 segundos. Vai. Vai massagear. Vai ficar molinho. Massageei. Massageei. Isso aí. Isso. Ó, a gente desistiu aqui de fazer... Pelo amor de Deus, tava impossível. Vou mostrar pra vocês o que que era melhor que fazer a casa chupar o chantilly. Você que é chantilly? Não é chantilly. Olha a minha decoração. Monta o chantilly. Na telhada. Olha que lindo. É lindo ou não tá? Mas ficou bonito. Ficou lindo. Ficou lindo, Lorentz. Você é um falso. No final das contas, todo mundo abandonou. As casas ficaram pela metade. Olha, ó. Eles consegu... O Luigi conseguiu fazer uma casinha. Ah, mano. Nada mal. Só que o nosso aqui não colava. Nossa, isso aqui é muito ruim. O lado bom é que a gente comprou e veio bala. Então a gente tá só comendo as balas agora. Ontem foi o aniversário do meu melhor amigo, do Well. Ele aparece muito aqui no canal. Ele sempre tá junto comigo. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. A gente viaja pra Miami. Ele foi com a gente. Ele foi comigo e com o João pra Nova York, né? Foi uma viagem entre nós três. E ontem foi aniversário dele. Só que a gente tá com 24 horas. Um pouquinho atrasado. Eu chamei elas pra gente poder fazer uma surpresa. E a gente combinou de encher o quarto dele com isso aqui, ó. Papel de presente. Eu não sei qual vai ser a reação dele. Eu não sei o que esperar. É a primeira vez que eu tô fazendo isso na minha vida. Mas eu espero que fique... Fique bom. Vou deixar até registrado aqui, ó. No vlog. Meu Deus, mano. Que bagunça é essa? Eu era bagunceira. A gente quer beber, era bagunceira. Caraca. A gente vai ter que dar uma geral nisso aqui tudo. Será que a gente roubou a minha câmera? É sua? Não, ele roubou. Ele nunca mais devolveu. Não funciona? Fazendo medo. Era pra ele arranjar. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí